Nem sei quantas voltas que vai ser nesse circuito Caraca, de noite é f... E... foi... dada a largada São três voltas aqui no circuito, mas é um circuito bem reduzido Ah, que nem o circuito completo De noite, mano, caraca Os caras aqui são nervosos mesmo, olha Eles são nervosos, são nervosos Vamos na escuridão mesmo Tô apertando aqui, mano, tô apertando Já era, já era, hein Foi, foi, já era Segundo lugar Bora pegar aquela McLaren lá da frente Três voltas aqui vai ser frenético, hein Sem a linha de traçado indo por cima É difícil, mas não é impossível Vamos lá Primeira volta já foi Tchau, mano, tchau Tchau, mano Aqui, cara É difícil, você tem que se ligar na pista, mano Precisa atenção aqui na pista, senão você passa direto Boa cor, mano Boa cor, mano Agora que eu não sei nem pra onde que eu vou virar, cara Pista Pista não tem nem iluminação direito, cara Não sei nem pra onde que eu vou virar aqui Tem que prestar atenção no mapa Tem que prestar atenção no mapa Vamos lá Vamos lá, terceira e última Vamos lá 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 Ih, desmole, desmole. Desmole. Desmole, desmole. Desmole. Primeirão, primeirão aqui no circuito de Nuburgring, um circuito mais reduzido, né? Primeirão. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Não esquece de deixar o like e deixe o comentário também. Valeu, até a próxima. Tchau.